Música Boa noite, o prefeito de Acrelândia, Carlinhos Araújo, foi transferido para a unidade de recuperação social Antônio Amaro. A defesa já está preparando o pedido para o relaxamento da prisão. O prefeito está preso desde a última quinta-feira, acusado de envolvimento na morte do vereador Fernando da Costa, o Pinté. O prefeito de Acrelândia, Carlinhos Araújo, do PSB, foi transferido na tarde desta segunda-feira para a unidade de recuperação social Antônio Amaro. Carlinhos estava preso desde o dia 7 na delegacia da mulher, acusado de envolvimento na morte do presidente da Câmara, Fernando da Costa, o Pinté. O prefeito e outros quatro acusados, entre os quais três secretários municipais e a mãe dele, presos, aguardam o julgamento do relaxamento da prisão. O prefeito Carlinhos Araújo é suspeito de encomendar a morte de Pinté. O consórcio teria pago 30 mil reais para calar o vereador que investigava supostos desvios de recursos do Fundeb. De acordo com o advogado de defesa Sanderson Moura, esse é um procedimento normal, mesmo em caso de prisão temporária. O prefeito está numa cela especial e recebendo visitas, segundo o advogado, que já prepara um pedido de relaxamento de prisão.